Grito aí, ui, pegada de africano, rapaz, rapaz, rapaz Fantasmão, negão A minha pegada é de africano, eu boto pra ver o bagaço Vou logo te dando ideia, se eu te pego na cara A minha pegada é de africano, eu boto pra ver o bagaço Vou logo te dando ideia, pega dela, vai, pega dela, vai Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato A minha pegada é de africano, eu boto pra ver o bagaço Vou logo te dando ideia, se eu te pego na cara O bagaço, te dando ideia, pega dela, vai, pega dela, vai Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato, eu mato E aí, ui, 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 ui Vem, vem, vem A minha pegada é de africano, eu boto pra ver o bagaço Quem é fantasmão, dá um grito, aê Minha pegada é de africano, eu boto pra ver o bagaço Que bem, que coisa linda! Ah, deu, 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 deu Vai na grexinha, café! Vai na grexinha, na grexinha, vinhoca, 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 vinhoca! Vai na grexinha, n들! Quebra! Quebra! Quebra, quebra, quebra E quem matou, dá um grit, hein? Adoro! Thierry, deixa eu mandar um beijo pra essa mulherada Que tá aqui na frente do palco Da Ilha de Maré Elas fazem caminhada, ó Todas de rosa Só dá elas, hein? Só dá elas Salve, salve a mulher do sétimo passeio das mulheres Vocês conhecem a música Da revolta das mulheres, né? Tamo junto e misturada É por aí Só dá elas Gente, olha, eu quero agradecer Muito o carinho de vocês A participação de toda essa massa Que veio hoje prestigiar o Bom Demais A gente estendeu o Bom Demais Verão Se mudou aqui, né? Pra pertinho, é Madre de Deus Essa cidade linda Parabéns, viu? Pela cidade de vocês Muito bacana esse espaço aqui Que a prefeitura construiu Pra diversão de todos Isso é muito bacana Thierry, eu vou me despedir de você Mas você vai cantar mais duas pra galera E eu posso agradecer? Posso? Por favor, fica à vontade Eu queria agradecer o seu carinho Você tem, né? Pela gente, por mim Imagina Sem noção Eu queria agradecer essa galera aqui Madre de Deus Que tava aqui no Madre Verão Foi lindo, muito obrigado Pô, de verdade Foi lindo Eu vi pela televisão Foi lindo E agradecer a todo mundo Que curte o Fantasmão Um grande beijo Pra toda a galera da Bom Demais Record Alô, Nescalete Tamo junto, hein? É isso aí Sorte, saúde, sucesso E um carnaval maravilhoso Pra você E toda a banda Viu, gente? Força aí Energia sempre Foi muito bom Dividir essa energia gostosa Com vocês Viu, gente? Obrigada mesmo Pelo carinho A cada um de vocês Pela audiência do Bom Demais Se não fossem vocês O Bom Demais Não estaria aí vivo Há 10 anos Obrigada, viu? Obrigada, produção E a gente vai encerrar Tchê Ri Vai botar pra ferver aí Pra vocês Posso? Por favor Faz barulho aí, Big Big Eu sou Tchê Ri Coringa E se mexer Com a galera de Madre Vai tomar Vai tomar Vai tomar Tira o pé do chão, rapaziada Ô, me encheu com minha preta Coringa Joga baixinho, 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 baixinho Seus olhos têm riqueza Ó, obra da natureza Ó, obra da natureza Bicho gostou de mel Por ela eu morro o céu Seus olhos têm riqueza Ó, obra da natureza Gosto de mel Adoro meu pagodão Eu acredito na boa E na certeza que o homem Muda a mulher Tira o pé Tira o pé do chão Tira o pé do chão Me encheu com minha preta Comique Vai tomar Vai tomar Tira o pé do chão Vem cá Pouco Seus olhos, seus olhos tem riqueza Obra da natureza, veja o gosto de mel Por ela é o mundo do céu Obra da natureza, veja o gosto de mel Baixou, baixou, baixou Eu acredito no amor e na certeza que um homem muda a mulher Deixa o orgulho de lado e esquece o passado, o modivo já é Tira o pé do chão, mexeu com minha frente Vai tomar Vai tomar